Ontem foram todas patroladas, antes de ontem as estradas estavam 100%, vem a chuva, já vai causar problema de novo. E a população, vem o sol no outro dia, querem a estrada boa, então se torna difícil. Nós temos 900 quilômetros de chão batido, isso aí, como eu citei, é quase daqui a São Paulo patrolando estrada, toda semana. E isso aí dá muita despesa para nós, mas nós temos que manter essas estradas, porque a maioria são estradas vicinais, e nós temos que manter essas estradas em conservação e é isso que nós vamos fazer.